Boa noite meu amigo, boa noite minha amiga, estamos aqui em plena madrugada, eu perdi o sono, comecei a assistir vídeos e tal e aí me chamou a atenção um vídeo da minha amiga Meire Costa, Meire J. Costa, que eu achei que deveria recomendar para todo mundo inclusive eu coloquei aqui nos, mas recomendo na minha playlist, recomendo, salvei o vídeo e a Meire fala das colônias intraterrenas, que elas de fato existem, são físicas aí isso me levou ao passado, quando eu li um livro do Raymond Bernard, A Terra Oca muitos de vocês já devem ter lido que o almirante Bird voou em direção ao Polo Norte e em determinado momento onde ele deveria encontrar gelo, ele encontrou terras férteis, árvores, um paraíso tropical ele havia penetrado no interior da Terra e então ele viu coisas maravilhosas lá, um paraíso a Terra sendo oca com duas entradas, uma no Polo Norte e uma no Polo Sul uma das teorias que justificam inclusive, né, essa teoria da Terra Oca, né uma das explicações é que se a Terra fosse uma bola sólida ela teria dois polos, dois polos magnéticos, digamos, o interior e o exterior e não como é, o Polo Norte e o Polo Sul para que haja o Polo Norte e o Polo Sul magnético é preciso que seja uma esfera Oca, não sei os entendidos aí que podem dizer alguma coisa mas isso não é o caso do nosso vídeo nós estamos falando realmente desse vídeo da Meire que ela gravou ontem e ela explica que já esteve em viagem astral numa dessas colônias então eu vou colocar o link aqui para que vocês assistam porque por mais que eu fale desse vídeo e do que ela contou lá eu não vou ser bastante explícito para usar as mesmas palavras que ela usou mas eu fiz aqui um roteiro, um resumo de coisas interessantes essas cidades interterrenas são físicas são cidades físicas em construção aqui no nosso planeta são várias cidades subterrâneas que aproveitam as cavidades existentes e outras elas ainda melhoram, né servem para preservar parte da humanidade mas que parte da humanidade é essa? quem tem mais dinheiro? quem é bem nascido? não ela tem um campo essas cidades terão um campo eletromagnético tem um campo eletromagnético preparado para determinar determinadas frequências para selecionar determinadas frequências então é uma blindagem energética a moeda não é o dinheiro é a vibração são as essências mais elevadas por isso é que eu já cansei dizer aumente a sua frequência vibratória olha esse vídeo aqui aumente a sua frequência vibratória e muita gente questiona poxa Paulo, você fica aí só se dedica aos bichos que coisa altruísta que você faz não é, eu estou procurando também aumentar a minha frequência vibratória e a gente consegue isso aí com amor dando amor e não disseminando ódio disseminando o bem então nós temos que melhorar o nosso padrão vibratório sempre trabalhar melhor nossos sentimentos nossas emoções nossas relações com o outro com o planeta e usar melhor o livre-arbítrio a ganância sempre foi o mal da humanidade e continuará sendo e você vai ver aqui o que mais que ela falou dessas cidades que elas usam a nossa luz solar tem uma tecnologia avançada o cultivo, a construção, os recursos tecnológicos são feitos todos com equipamentos avançados que vem de outros planetas, de outros mundos não daqui da aí do nosso planeta e eles têm inclusive a capacidade de fazer um scanner no nosso corpo físico e consertar as células que estiverem doentes ok? agora a moeda não é essa moeda de dinheiro que a gente consegue que a gente tem hoje né? senão só os mais ricos é que teriam acesso a isso será o nosso poder vibratório e isso não é dinheiro que compra ok? as colônias existem mas não são para todos e o que que atrapalha isso? esse planeta está muito atrasado está precisando passar por uma por uma reforma geral porque ainda a humanidade faz guerra por religião guerra por território a gente não vê muita coisa porque a gente tem a nossa vidinha particular e não tem a visão às vezes do todo apesar do noticiário mas a humanidade agora mesmo na Páscoa no Sri Lanka houve uma matança lá uma coisa horrorosa né? então o que que ela fala mais aqui? a matéria é energia condensada energia manipulada manipulação energética e plasmar agrupar moléculas e criar objetos com o pensamento ela disse que nós não vamos precisar de dinheiro primeiro que a gente sabe a gente vai saber criar aquilo que a gente quer com o pensamento o pensamento cria forma e a gente pode criar tudo que a gente quer agora nós não temos conhecimento para isso hoje né? os antigos tinham esse conhecimento tanto que eles construíram as pirâmides transportavam aquelas pedras né? a grandes alturas e tudo então eles tinham o poder de manipular certa matéria outra coisa que ela falou também eu estou dizendo um monte de frases soltas mas eu acho que o vídeo vocês assistindo da MEI vai ser completo o paraíso existe mas temos que conquistá-lo a moeda que lá existe é a amizade a solidariedade não existe dinheiro cada um usa a sua capacidade em prol de si e do outro e lembro que uma vez eu estou lá no meu emprego alguém disse Paulo, você sabe tudo você conhece tudo sabe tudo eu disse eu não sei tudo eu conheço as pessoas que sabem a diferença é essa quando alguém chega a mim ah Paulo, como é que faz isso? eu não sei mas eu sei quem sabe procura fulano aí a pessoa ia lá poxa vida ele me explicou tudo direitinho ou seja é uma solidariedade uma troca de informações agora a gente conquista o paraíso com os nossos atos com os nossos pensamentos com as coisas que praticamos aqui temos que merecer participar desse outro mundo cuidado agora isso aí é muito importante existem colônias mais antigas de manipuladores as colônias do mal estão sendo exterminadas graças a Deus as colônias do mal existem a nova maneira de vibrar a nossa maneira de vibrar vai determinar as nossas companhias se vamos para o bem ou para o mal se seremos atraídos pelo bem e se vamos atrair o bem ou será o contrário estaremos na patotinha do mal ok? e é sempre a máxima orai e vigiai vigiai os pensamentos a maneira de vibrar para estar sempre com bons pensamentos não deixai que os maus pensamentos baixem a sua frequência vibratória decepções o que ela falou de decepções? decepções coisas ruins frustrações acontecem agora não podemos deixar que as trevas vençam a nossa luz interior acreditar que você é protegido você tem que sempre acreditar que você tem a proteção de seus mentores de Deus de Jesus Cristo que você está cercado em uma egrégora poderosa de gente do bem que vai estar sempre a seu lado e que é muito importante as coisas ruins que acontecem e aconteceram conosco são muito importantes para te levar para a luz para contribuir com a nossa evolução eu espero que esse briefing que eu dei aqui tenha ajudado alguma coisa agora assistam ao vídeo da Miri Costa Miri J. Costa vou colocar o link aliás já coloquei e não deixem de seguir pois é muito importante mesmo disseminar essa mensagem eu estava achando que eu estava meio maluco só pensando essas coisas e tal e agora estou vendo que tem mais gente pensando como eu e acredito que dessa maneira também muita gente pensa e acredita e poucos talvez conheçam o canal da Miri então é uma forma de disseminar a luz é esta foi publicando vídeos como esse ok com notícias boas verdadeiras e e podem mudar a nossa vida tá bom isso aí pessoal uma boa noite eu vou tentar ainda editar o vídeo publicar e dormir um pouquinho porque são 13 e pouco da manhã tá legal pessoal boa noite até o próximo tchau 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 tchau